Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo de boas? Aqui é o professor José Alde Geografia e a gente vai conversar sobre um assunto bem curioso dessa disciplina. O assunto é sobre enclave e esclave. Vocês estão vendo aí vários países aqui da Europa. A gente sabe que no mundo a ONU reconhece 193 estados-nações e alguns deles são bem curiosos. No caso aqui de San Marino, ele é um país localizado no continente europeu e ele está dentro da Itália. O que significa isso? Ele é um enclave. Isso significa dizer que é um país que está situado inteiramente dentro do outro ou de outro, nesse caso, dentro da Itália. Ele não é o único exemplo do mundo. A gente vai chegar aqui na África e dentro da África do Sul nós temos um enclave. O enclave, então, é o país desoto que está totalmente dentro do país África do Sul. Em seguida, a gente vai conversar sobre o outro termo, que é o esclave. O que é esclave? Se vocês observarem agora, a gente está chegando no território de Kaliningrado. Kaliningrado pertence à Rússia. Mas vocês vão vendo que ao oeste dele fica a Lituânia, fica a Bielorússia e depois a gente vai ter ainda Letônia e Estônia e aí a gente chega na Rússia. Então, o que é o esclave? É quando um país tem um território que não está diretamente interligado a ele. No caso aqui, Kaliningrado, que é o esclave, e a Rússia, que é o país. Temos outros exemplos no mundo. Até mesmo aqui na América do Sul, se vocês observarem, nós temos a Guiana Francesa. Esse esclave está bem longe do seu país, do outro lado do oceano, que o país em questão é a própria França, como vocês podem ver aí. Então, muitos países têm interesse em manter esses territórios por questões óbvias de poder. Um caso bem tradicional são os Estados Unidos. Estados Unidos é um dos maiores países do mundo e ele tem um esclave bem famoso, que é o Alasca. Esse Alasca que foi comprado, então, da Rússia. Nós vamos ter vários lugares no mundo assim. Várias ilhas pertencem a países que estão distantes. No Pacífico nós temos isso. Aqui no Caribe nós também temos isso. vários países que nunca deixaram de pertencer ao seu antigo colonizador, certo? Aqui na América do Sul, no litoral ali da Argentina, nós vamos ter as ilhas Falklands, que também são chamadas de ilhas Malvinas. O que acontece? Quem é que chama de Malvinas e quem é que chama de Falklands? É uma disputa entre Reino Unido e Argentina. E as Falklands são ilhas que pertencem hoje ao Reino Unido. A Argentina chama elas de ilhas Malvinas e não reconhecem elas como poder, então, ali do país Reino Unido. Então, galera, essa foi uma aula sobre enclave e esclave para recapitular, tá? Enclave, um país que é localizado inteiramente dentro de outro país. Esclave é um território que não está ligado diretamente ao território do país. Aí, um exemplo de enclave, que é o Lesoto. E, novamente, a gente volta aqui para Kaliningrado, que fica muito próximo à Rússia, porém, não está ligado diretamente ao território russo, mas pertence à Rússia, então é um esclave deste país. Certo, galera? Um forte abraço! Certo, tchau!